Música Balizador, filais, repertório variado, título campeão baiana em 2008 Agradecimentos, adeus primeiramente aos componentes, a prefeitura municipal de São Francisco do Ponte E a secretária de educação, Ana Cristina, com vocês Para vocês, concibe em julgamento Agradecimentos, adeus primeiramente aos componentes, a prefeitura municipal de São Francisco do Ponte Agradecimentos, adeus primeiramente aos componentes, a prefeitura municipal de São Francisco do Ponte Agradecimentos, adeus primeiramente aos componentes, a prefeitura municipal de São Francisco do Ponte Agradecimentos, adeus primeiramente aos componentes, a prefeitura municipal de São Francisco do Ponte Agradecimentos, adeus primeiramente aos componentes, a prefeitura municipal de São Francisco do Ponte Agradecimentos, adeus primeiramente aos componentes, a prefeitura municipal de São Francisco do Ponte Agradecimentos, adeus primeiramente aos componentes, a prefeitura municipal de São Francisco do Ponte Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.